Olá, começa agora o programa FETAG na TV, programa que traz a realidade dos trabalhadores rurais em Alagoas. E nós começamos a edição dessa semana com uma matéria especial sobre a audiência pública de debate da Previdência Social que aconteceu no município de Messias. Confira conosco. Acontece aqui na cidade de Messias a 23ª audiência pública promovida pela FETAG Alagoas. Mobilizando câmaras de vereadores em todo o estado de Alagoas, a FETAG pretende debater com os vereadores e com a população a proposta de reforma da Previdência Social, proposta pelo governo Michel Temer, que muda as atuais regras de aposentadoria, tornando mais difícil o acesso ao benefício dos previdenciados. Cícero, qual a importância para a Secretaria de Assalariados, a própria FETAG Alagoas, de realizar essas audiências nos municípios? A importância é muito grande, não só para os assalariados, como também agricultores familiares, os trabalhadores no modo geral. Porque essa reforma, como o presidente Temer mandou para o Congresso, quer implantar, é uma reforma que a gente está considerando uma reforma da morte. Porque é dizer aos trabalhadores, no modo geral, de boca fechada, que ninguém vai se aposentar mais. Porque é incrível como essa proposta dessa PEC 287 está caminhando. Se os trabalhadores desse Brasil, se o pessoal que tem um bom senso desse Brasil, tivesse a ideia do que é essa PEC, esse Brasil ia passar por uma grande revolução, talvez chegasse até uma guerra. Porque em país nenhum do mundo não existia uma proposta tão descarada como essa. Dizer o trabalhador que ele vai trabalhar 49 anos para poder se aposentar, a mulher trabalhar 65 anos, principalmente, a trabalhadora rural, a trabalhadora do campo, que ela tem uma dupla, tripla jornada. É uma coisa que a gente não pode aceitar. A sociedade dos brasileiros não pode aceitar isso aí. Por isso, a Federação, os trabalhadores rurais desse estado de Alagoa, desse Brasil, está se organizando e levando nas câmaras de vereadores, levando por todo canto o conhecimento do pessoal o que é essa PEC. Que muitas vezes a gente, no modo geral, vê falar, mas não sabe o que é. E essa é uma forma que a gente está levando ao conhecimento do povo, para o pessoal tomar um conhecimento que, se essa reforma passar do jeito que ela está exposta aí, se acaba a aposentadoria, principalmente do trabalhador. Isso aí só prejudica mais o trabalhador, porque o presidente, quando mandou essa PEC, ele deixou de fora forças armadas, poder judiciário, poder executivo, legislativo. Por que ele deixou de fora? Porque sabia que se botasse as forças armadas, botasse a polícia nesse meio, sabia que o pessoal, a polícia ia se juntar junto a gente, e a organização ia ser maior ainda, ia ter uma guerra nesse país. A gente está classificando esse presidente de frouxo. Ele é frouxo porque só quer bater, ninguém trabalha, ninguém contribui, e aqueles que não trabalham, não contribuem, ele está deixando de fora. Mas, pelas organizações que a gente está fazendo nesse Brasil, nos mais de 5 mil municípios que tem nesse Brasil, a gente não vamos deixar que essa PEC passe, que essa reforma da morte passe, porque senão vai acabar com o nosso povo, com o nosso brasileiro. Nós estamos aqui numa região canavieira, o pessoal que trabalha basicamente no corte da cana. Você acha que esses trabalhadores vão conseguir contribuir por 49 anos para poder se aposentar? Olha, a reforma é difícil para todo mundo. E para nós, assalariados, o trabalhador do corte de cana ainda é pior, porque ela diz que tem que se aposentar no mínimo com 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, o mínimo. Hoje, a mulher do campo, ela se aposenta com 55 anos e 15 anos de contribuição, o homem com 60 e 15 anos de contribuição, e ele quer nivelar isso tudo para 65 e ter, no mínimo, 25 anos de contribuição. Olha, como os trabalhadores no campo vêm trabalhando ano, 3, 4, 5 meses, quando é que ele vai juntar 25 anos para poder contribuir? É dizer que ninguém vai se aposentar, o pessoal vão chegar 65, 70, mais de 70, e vai ficar nas portas dos políticos, nas cabeças das pontes, nas portas do supermercado, me indigando, pedindo esmola para poder viver. Mas a gente acredita que os deputados que tem lá não são doidos, e os senadores, porque se acontecer isso, o pessoal vai dar o troco a eles para que essa reforma não passe. Eu estou muito preocupado, principalmente com o trabalhador rural assalariado. Dilma, o que você acha dessa proposta de reforma da Previdência? Ela vai ajudar, vai melhorar a vida dos trabalhadores? Olha, essa reforma da Previdência, ela vai decretar a morte do trabalhador. Vale a pena ressaltar isso, é importante que o povo de Alagoas, que o povo do nosso Brasil saiba que a expectativa de vida do povo de Alagoas é muito inferior a outras regiões desse país. Quando você impõe que um trabalhador só possa se aposentar aos 65 anos, e essa aposentadoria só será integral depois de 49 anos, você diz que o trabalhador poderá, na sua maior parte, morrer sem receber o benefício da aposentadoria. E isso nos faz, como humano, entender que é injusto. Não podemos aceitar, o nosso povo precisa se manifestar, o nosso povo precisa se mobilizar. A única forma de conter essa grande investida política feita pelos grandes empresários, porque a ela serão os únicos beneficiados com essa reforma. Nós precisamos ir para a rua para poder coibir essa reforma. Caso contrário, o nosso povo será penalizado. E talvez, eu ouso a dizer, que boa parte dos trabalhadores, assim como eu, trabalhador metalúrgico, trabalhador que vai ganhar o seu direito de forma honesta, morrerá sem receber essa aposentadoria. Além dos direitos dos trabalhadores, a reforma também atingirá os municípios. Você acha que isso pode causar algum tipo de desemprego, ou fechamento de comércios, de empresas? Olha, uma empresa só terceiriza o serviço, porque ela vai ter mais lucro com isso. Senão, ela não iria terceirizar, ia ser primário o serviço. E quando a terceirizada quarteiriza o serviço, e aí é que há o desmonte do salário do servidor, do funcionário. Essa famosa reforma trabalhista, ela vai tirar direitos conquistados através de muita luta. Vale a pena ressaltar para o nosso povo que, para que eu tivesse os direitos trabalhistas que eu tenho hoje, milhares de pessoas morreram. Sangue de pessoas foram tombados, vidas foram cefadas, porque as pessoas resolveram lutar pelo meu direito. Então, é necessário, eu volto a conclamar a nossa sociedade, aos trabalhadores, aos estudantes. Precisamos dar as mãos para que essas reformas não sejam colocadas em prática. Na oportunidade, o secretário de Políticas Sociais da FETAG, Leonardo Corrêa, esclareceu sobre os prejuízos que a reforma pode trazer para os municípios alagoanos, devido à dificuldade de acesso aos benefícios para os trabalhadores. A PEC 2007, proposta pelo governo federal, ela tem como objetivo fazer a reforma da Previdência Social. Eu gosto sempre de iniciar minhas falas, Balut, dizendo que a reforma, quando nós pensamos em fazer uma reforma nas nossas casas, ela tem como objetivo de melhorar. Não se reforma para piorar. A gente reforma para dar melhor condição às pessoas que residem naquela casa. Porém, a reforma da Previdência Social, ela traz muitos malefícios para a casa trabalhadora. Muitos. Os prejuízos sociais e econômicos são omensos. Com a presença da população da cidade e de nove dos onze vereadores, a discussão sobre a reforma da Previdência fez com que todos os parlamentares presentes se pronunciassem contra esta medida. Ao final da audiência, foi encaminhada uma resolução para ser assinada pelos vereadores, informando a postura dos mesmos sobre a não aprovação dessa proposta de reforma da Previdência Social. O Exame Nevino, foi aprovada recentemente uma lei que permite a terceirização irrestrita. Que tipo de impacto essa lei pode trazer para o trabalho, para a questão dos trabalhadores em geral e principalmente a questão dos trabalhadores da indústria do açúcar e do álcool em Alagoas? Primeiro, a lei 13.429, ela é inconstitucional em vários artigos, em poucos artigos que ela tem, mas esses poucos são inconstitucionais. Por quê? Quando se trata de terceirizar a atividade fim de uma empresa, isso, sem dúvida, fere o direito do trabalhador, daquele que, se ouvir, tem vínculo empregatício. E, posteriormente, como é que o trabalhador vai reclamar alguns direitos da empresa terceirizada ou quarteirizada, ou outra empresa que venha a ser contratada, como vai reclamar? Além do mais, perder os 40% do FGTS é um direito do trabalhador, é um direito garantido pela própria Constituição, é um direito garantido na nossa CLT. Então, essa terceirização, ela vem só simplesmente a prejudicar os trabalhadores. Doutor José Minevino, isso afeta diretamente os trabalhadores, por exemplo, os cortadores de cana, o pessoal que está ligado à agricultura familiar, ao trabalho agrícola em Alagoas? Sim, o trabalhador que tem um contrato temporário de seis meses, ele não pode mais voltar a ter vínculo com aquela mesma empresa. Ele terá que passar 90 dias desempregado para voltar a ter o mesmo contrato, um contrato em dentro com a mesma empresa. Então, isso prejudica, sensivelmente, todo e qualquer trabalhador. Presidente, o senhor acredita que esse debate, essa audiência pública, ela trouxe mais esclarecimentos para a população e para os vereadores de Messias? Bom dia, companheiro. Eu acredito no seguinte, é muito proveitosa, e é bom que essas audiências públicas aconteçam em todo o Estado, nas câmaras de vereadores, principalmente, que é onde o povo tem mais contato, é com o vereador. Então, nós aqui passamos a semana anunciando, essa reunião é transmitida no rádio, quer dizer, diretamente o povo está ouvindo, é muita cobrança, é como o Mindo falou, o trabalhador rural, nesse horário, geralmente está trabalhando, mas a gente está batalhando, está mostrando que vamos dar tudo da gente para que não seja concretizado esse desejo do governo. Presidente, a gente sabe que os servidores municipais, também os estaduais, eles têm um regime previdenciário diferenciado, que a princípio não seria atingido. O senhor acredita que essa reforma possa depois vir a atingir a esses servidores que têm um regime próprio? Veja bem, eu acredito que deve atingir primeiro aqueles estados que estão em um estado de calamidade, como é o caso do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, que estão com uma bacia pedindo esmola no governo federal. Já com relação ao município, hoje nós temos aqui uma previdência própria, que é estável mesmo, que tem um certo fundo depositado, que com certeza nesses dez anos para frente ainda não tem nenhum problema. Pedimos a Deus que quando saírem esses gestores que estão, outros que vieram a chegar lá, tenham o mesmo compromisso, de ser honestos com o dinheiro do povo. E havendo isso, com certeza não vai chegar, porque é como eu disse, a mudança aqui é diferente. Quando bater para mudar o município, aí é o povo diretamente dentro da Câmara, junto com o vereador, pressionando pelo roto, não. A não ser que seja uma mudança que venha de cima. Mas pelo município eu acredito que não seja fácil. Não tem como você fazer uma mudança na previdência às escondidas. E o funcionário público está bem atento. Você vê que veio alguns funcionários públicos, e eu fiz questão de mostrar a eles que eles deviam também levantar a bandeira contra a previdência, porque hoje são os trabalhadores rurais e trabalhadores das usinas, mas amanhã poderão ser eles. Então, nós temos que defender a nossa classe, temos que defender o nosso companheiro, para que no futuro os companheiros estejam juntos. Confira agora outras audiências que aconteceram no estado de Alagoas, e também um balanço sobre essa mobilização realizada pela FETAG Alagoas. Após realizar 23 audiências públicas em diversos municípios do estado, a FETAG Alagoas traz para a população e para o poder público local, a discussão sobre a reforma da previdência social e o risco de extinção de diversos benefícios sociais. A FETAG Alagoas traz para a população e para a população e para a população e para a população e para a população. Mobilizando os sindicatos de trabalhadores rurais e a sociedade em geral, a FETAG esclarece a população dos municípios sobre os prejuízos que a reforma da previdência pode trazer para os trabalhadores rurais de Alagoas, como desemprego e miséria no interior do estado. A FETAG já realizou 23 audiências em municípios alagoanos para debater sobre a reforma da previdência. Como é que vocês avaliam até agora essa mobilização que está sendo feita? Olha, Jário, muito positivo. Positivo por quê? Primeiro, pela quantidade de pessoas que a FETAG, através dos sindicatos, tem mobilizado os municípios. Estamos conseguindo levar a boa parte da população, da classe trabalhadora, essa discussão da reforma da previdência. E também pela mobilização junto às câmaras de vereadores. Estamos em 23 câmaras de vereadores, queremos chegar às 102. Tem um peso político muito grande essas câmaras de vereadores, pela quantidade de vereadores que cada uma possui. Todas as câmaras de vereadores aprovaram e assinam resoluções contrárias à reforma da previdência e em defesa da previdência social. De forma que isso, chegando aos deputados federais, com certeza vai haver um peso maior e que eles vão pensar duas vezes na hora de votarem no dia da votação dessa PEC. E, como resultado, a gente já vê que a maioria da bancada federal de Alagoas já se posiciona contrário à reforma da previdência. E isso se dá pela mobilização da FETAG através de seus sindicatos, pela categoria de trabalhadores e outras categorias também que estão se mobilizando não só no estado de Alagoas, mas também em todo o país. Leonardo, inclusive há um fórum de defesa da previdência social. Esse fórum também está fazendo mobilizações, essas entidades que fazem parte do fórum também estão fazendo outras mobilizações, assim como a FETAG? Sim, sim, nós temos dentro do fórum as atividades macro, que é aí onde se junta todas as categorias juntas, por exemplo, nos atos do 8 de março, no ato do dia 15, agora no último dia 31, temos a greve geral para o dia 28 e aí a gente já faz o convite a todas as pessoas para se juntar a nós. Vamos ter o 1º de maio. Então, nesses espaços, o fórum está junto. Mas também cada uma das entidades que compõem o fórum faz também atividades com a sua base. A agricultura familiar, a FETAG responde, os movimentos de luta pela terra, aí nós temos a Via Trabalho, nós temos o MST, o MLST, assim como temos o CINTEAL com os professores, temos o CINEPREV com o pessoal da saúde, e assim cada uma formando a sua base, identificando a sua base, levando informações a respeito das reformas e se juntando, finalmente, nos atos de massa nas ruas, quando assim são exigidos. Nas audiências públicas, nas câmaras de vereadores, vocês estão tirando uma resolução, um documento. Isso em algum momento vai ser devolvido para os parlamentares, para os deputados estaduais, para os deputados federais, para os senadores? Sim, sim, esse é o objetivo. O objetivo dessas sessões é de informar a população, mas também de tirar essas resoluções. Nós vamos começar agora uma outra empreitada, que é, através dos sindicatos, o próprio sindicato ou a própria Câmara encaminhar para o deputado federal, ou então de ele encaminhar para a FETAG, que encaminha para a CONTAG, e aí a gente se junta e leva, faz com que isso chegue até a mão dos deputados federais, dos novos deputados federais a princípio, depois dos três senadores. Por quê? Pesa muito, na hora da decisão dele, enquanto parlamentar, votar contra a reforma da Previdência, tendo ele, por exemplo, voto em Messias, e sabendo que a Câmara de Messias se posicionou contrária à reforma da Previdência. E assim, eu estou falando de Messias, porque estou hoje em Messias, mas aí será em todos os municípios. Quando ele observar que, e no município tal, ele teve votos ali, que aquela Câmara, aquele poder legislativo daquele município, se põe contrário, ele também já vai partir daí, com outro pensamento, visando a melhoria da qualidade de vida. Até porque o vereador, nós temos dito, e é verdade que o vereador é aquela pessoa que está mais próximo da população. O deputado age, mas age em Brasília. O deputado estadual age em Maceió. Já o vereador não. O vereador age no município, no corpo a corpo, com a sua população, a sua base política. E a nossa equipe conversou com o Leonardo Correia, ele que é secretário de Políticas Sociais da FETAG, e fala conosco sobre a participação da entidade no Dia Nacional de Paralisação contra a Reforma da Previdência Social. Leonardo, a FETAG, ela fez diversas audiências públicas nos municípios, fez também uma audiência com a Assembleia Legislativa, e está participando hoje aqui. Como é que você vê essa caminhada que foi desenvolvida nessa luta contra a reforma da Previdência? Olha, nós vemos como positivo, diante das audiências públicas que nós já realizamos nas câmaras de vereadores, foram 17 até ontem, hoje está acontecendo mais uma no município de Belo Monte, e uma agenda muito grande de audiências para realizar agora no mês de abril. A audiência realizada na Assembleia Legislativa também foi muito positiva, se refere à mobilização, porém nós tivemos ausência dos deputados estaduais lá na Assembleia. Apenas um deputado dos 27 esteve presente. Já nas câmaras de vereadores, graças a Deus, todas elas aderem à nossa luta, reforçam, apoiam, e saem com resolução das câmaras de vereadores contra a reforma da Previdência, e essa mobilização de hoje ela é para apoiar toda a luta, todo o movimento, apoiar os diversos sindicatos que estão aqui e estão apoiando a luta, não é só em favor da Previdência, mas contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e contra o projeto de terceirização que nós vimos agora, essa semana, ser aprovado e que a Procuradoria-Geral da República sabiamente, inteligentemente, já suspendeu aquela votação, aquela aprovação na Câmara dos Deputados. Então, cada vez mais, as pessoas estão fortalecidas, não se trata apenas, Jairo, de uma categoria, se trata de todas as categorias de trabalhadores, professores, agricultores, enfermeiros, médicos, todos, todos, todos estamos juntos porque essas três reformas, elas já acabam por si só, toda a perspectiva de uma aposentadoria, os direitos trabalhistas excluem, de forma que campo e cidade, tendo a possibilidade da aprovação, estão prontamente aniquilados toda a categoria de trabalhadores e trabalhadoras. Leonardo, como é que a população nos municípios está reagindo a partir das audiências que vocês estão realizando? Olha, a gente tem percebido que as pessoas, elas não têm ainda conhecimento do que é a PEC 287, que é a que nós estamos direcionando às audiências públicas. Mas a partir da explanação, da fala das pessoas, do que é informado, o que a PEC traz de prejuízo, tanto sociais quanto econômicos, para aquela comunidade, principalmente porque nós estamos falando em municípios pequenos, em municípios que dependem exclusivamente dos recursos da Previdência Social. Ontem, por exemplo, o Impulso das Trincheiras, o município do tamanho do Impulso recebe aproximadamente 15 milhões por ano de recursos da Previdência. Quando por mês recebe 1 milhão e 300 mil de Previdência Social, o FPM não passa de 1 milhão e 200. Então você vê que ali, o município daquele não é... São poucos, Alagoas são 102, dos 102 apenas 4 municípios têm um FPM maior do que a renda que a Previdência passa para o município. Então as pessoas estão começando a entender, não estão se negando a ir para a luta. Os sindicatos dos trabalhadores rurais nos municípios estão muito bem mobilizados, estão muito bem informados, com condição, com capacidade de fazer qualquer conversa com relação à reforma da Previdência Social. E no quadro Memória, nossa equipe conversa com Antônio Cícero, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Messias e fala conosco sobre o início das atividades naquele município. Seu Antônio, quando foi que o sindicato foi criado? Quando é que começou esse trabalho de organização dos trabalhadores? Aqui em Messias, o sindicato foi fundado em 60... Em 70, em 1970, 72 por aí, ele foi reconhecido em 77. Em 1977. Só que o presidente não era... O presidente era outro, uma pessoa por nome de Jevaldo José... Jevaldo José de Souza, que era o presidente na época. E eu, quando eu comecei no sindicato aqui de Messias, já vim de Maurício, de Váquio Gomes, do movimento sindical. Eu tenho uns 42 anos no movimento. Quando eu comecei no movimento, tinha 22 anos, até essa data. e aqui o presidente da FETAG, o Fina José Benito, me colocou em Messias, onde eu estava aqui, a coisa estava um pouco desarrumada, e ele me colocou para que eu viesse a ajeitar o sindicato aqui nessa cidade. E até hoje eu continuo nessa luta, defendendo os trabalhadores, lutando em favor dos trabalhadores. Já houve aqui nas eleições, já tive a ser três candidatos, mas com o meu trabalho que eu tenho à frente dessa entidade, defendendo os direitos dos trabalhadores, eu e minha diretoria investimos todas. E hoje nós estamos com muito com esse problema todo sobre os aposentados. estamos hoje fazendo também esta reunião, eu solicitei, graças a Deus. Eu tenho uma uma grande confiança dos vereadores, o qual eu já fui vereador da cidade também, hoje eu sou suprente, e com eles eu consegui essa audiência pública para que nós viesse a discutir sobre essa desgraçada dessa PEC, que vai acabar com todos os trabalhadores. toda a classe trabalhadora, não só os trabalhadores rurais, toda a classe trabalhadora. E a gente tem que estar unido para que a gente impeça, impeça que isso venha a acontecer. E os trabalhadores, os trabalhadores, principalmente, são os maiores prejudicados. Por quê? Porque na época da moagem, ele ficha seis meses, cinco meses, quatro meses, aí sai. Para no próximo ano, ficha mais quatro, cinco meses, volta para fora de novo. Então, quando é que esse trabalhador vai completar quarenta e poucos anos de contribuição para a gente se aposentar? Então, esse é o mais prejudicado que somos nós, somos trabalhadores, as classes trabalhadoras rurais. Antes de existir essa cidade, os trabalhadores rurais, eles pagavam o seu sindicato como sindicato de Rio Largo, porque aqui não existia sindicato ainda. Aí, quando foi fundado, quando passou a cidade, aí foi quando foi fundado esse sindicato aqui, pelo final do José Bendito, que era o presidente da FETAG, foi quando ele colocou o sindicato, era o menino de Murici, o final do Andemaro, que depois foi para Murici, foi dentro do sindicato, quando e sempre, porque hoje é vaso, depois passou aqui uns fundos de mandato, aí foi quando eu vim para aqui para formar e fortalecer essa entidade do sindicato. E até hoje eu estou nesse sindicato lutando para os trabalhadores rurais. Aqui, sempre foi complicado essa entidade aqui, porque você sabe que aqui, tem um momento chamado calheiro, eles sabem a forma dos calheiros como era. Aqui, o dia das faças era calheiro. Quando eu cheguei aqui, o rapaz que trabalhava comigo, eu falei, cuidado, que assim, 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 do lado é assim, 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 não vamos lá não, eu, 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 enfrentei coisas muito piores do que tu vai. E até que graças a Deus eu ia me sair mesmo. Mas sempre trabalhando, dependendo dos direitos dos trabalhadores. Eu, outro dia, eu fiz, eu fiz aqui, final, o preço da mão, através do preço da casa, estava mal, e eu falei, eu trabalhei, eu estou, eu passei um, três dias de greve, com isso eu fui ameaçado, eu fui ameaçado, pela, pela, pela gerência, na usarela, Leão, do gerente, que tem na usarela Leão, um gerente mais novo que tinha, mal, que não era bem experiente, só que o de saúde, o outro gerente, que era o mais velho, que mandava, todo geral de saúde, não me chamava, não me senta, não me senta nem ali. Mas eu, eu, no escritório, lá da, da fase, da fase de esperança, eu fui rodeado com o cara, com o vigilante, com as duas da mão, atrás de me pegaram, porque eu lutava para arrebentar, quer dizer, a gente quando assuma uma responsabilidade, tem que assumir a responsabilidade. Isso eu fiz, e continuo fazendo. Hoje, hoje não, hoje você vê, como está bom, esse carro está muito bom, todo mundo quer, que é, que é, que é, que é, que é, que é, porque hoje está bom demais. Hoje você vai pegar o prato feito, vai pegar o carro andando, vai pegar tudo certo, mas, tem que, mas nem que isso, para você, se o, ele foi para o sindicato, para você, você tem, tem coragem de fazer, esse trabalho, que a ameaça era, a ameaça era grande, então começou aquele problema, que foi a dificuldade militar, né, a repressão, que foi o sindicato, tem que ser os atalagens, que foi queimado, foi os atalagens, o não se espalmare, entendeu? o povo, o meu pai, saía, eu tinha o trem de primeiro, aí papai, eu lembro, ela na fazenda, no Tabacala, eu não me desci, papai, ele ia pagar o sindicato, ele ia pagar o sindicato, e eu não espalmare, tinha carteirinha no fundo de uma mala, aquele sistema dela guardava, pelaquela mala, uma carteira, escondida no fundo da mala, do sindicato, ele ia pagar o sindicato, quer dizer, ele tinha que entrar, com a carteira escondida, ele tinha algum problema? Tinha problema. Se pegasse você com a cartilha de sindicato, eu sumia com você naquele tempo, né? Naquele tempo. E foi o tempo que eu comecei de morar em sindicato. Tem algum companheiro, algum sindicalista que o senhor sabe que sofreu alguma repressão, desapareceu, que foi preso nesse período, senhor Antônio? Conheço que a pessoa deve ter falecido já, ou de não espalmar. Os soldados da Laje foram presos, outros correu, outros soldados da Laje correu para ser preso e se escondeu. Houve muita pressão naquela época, era difícil. Você não podia nem se mexer, se o trabalhador pagasse, se ele soubesse, se o proprietário soubesse, não estava para fora. Ou fazer qualquer coisa com aquela pessoa. Naquela época não existia nem salário, né? Na época que começou, não existia salário. Depois que o sindicato firmou, o sindicato, que ele foi abrandado, foi que a gente foi conseguindo melhor as vidas para o trabalhador. Foi que a gente foi conseguindo, com muita luta, andando de pé. Se mesmo se esconder, foi que a gente foi conseguindo o salário para o trabalhador. Comecei, eu estou agora, não me esqueço a memória, qual foi a data que começou o salário. E daí adiante, quem começou o salário, foi que brigamos, conseguimos o déficit terceiro. Isso através da lei, mas foi o sindicato lutando para conseguir isso, além dos trabalhadores. Essa aposentadoria também foi nós brigando para conseguir essa aposentadoria. Começamos de pouco, comecemos de 50%. Na luta, lá, no Michel, nós começamos de 50%. Já foi um avanço. E daí, depois, nós lutamos e conseguimos o salário entregar para os aposentados. E hoje, é, quem eu disse, com toda a luta que nós conseguimos, lutamos. Muitos amigos já se foram, né? Muitos trabalhos, muitos princípios já se foram, mas foi eles que começaram essa luta. E hoje, nós vemos esse princípio que está aí querendo acabar com essa conquista que nós tivemos. E é por isso que nós voltamos a essa briga toda, para que não deixe isso acontecer. E o programa Fetag na TV dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site tvcommaceo.tv.br Estamos também no YouTube, através do youtube.com barra Fetag na TV. No Facebook, Fetag na TV. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o fetag.alnatv.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho